Eu era um vaso velho Por Jesus fui escolhido, mensageiro do Senhor Eu era um vaso velho, um vaso novo, hoje sou Eu era um vaso velho, mas Jesus me transformou Eu era um vaso quebrado, mas Jesus me consertou Por Jesus fui escolhido, mensageiro do Senhor Eu era um prisioneiro, deste mundo enganador Eu era um pecador, mas Jesus me libertou Eu chorava, lamentava, ninguém vinha me consolar Encontrei com Jesus Cristo, tenho paz vivo a cantar Eu era um vaso velho, um vaso novo, hoje sou Eu era um vaso velho, mas Jesus me transformou Eu era um vaso quebrado, mas Jesus me consertou Por Jesus fui escolhido, mensageiro do Senhor Eu sempre vivo cantando, a Deus vou glorificar Muitas vezes canto chorando, pras almas Deus libertar Vou levar um evangelho, para todo pecador Dizendo que Jesus Cristo é o nosso Salvador Eu era um vaso velho, um vaso novo, hoje sou Eu era um vaso velho, mas Jesus me transformou Eu era um vaso quebrado, mas Jesus me consertou Por Jesus foi escolhido, mensageiro do Senhor Eu era um vaso velho, um vaso novo, hoje sou Eu era um vaso velho, mas Jesus me transformou Eu era um vaso quebrado, mas Jesus me consertou Por Jesus foi escolhido, mensageiro do Senhor Por Jesus foi escolhido, mensageiro do Senhor